MÚSICA 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 Noite desse sábado, a equipe do 23º Batalhão da cidade de São Mateus acabou apresentando na Delegacia de Polícia Civil, aqui em Bacabal, um homem identificado pelo nome de Fábio. Segundo as informações, ele já teria se separado da Isabel há mais ou menos cinco anos. E durante esse período, ele nunca aceitou o fim do relacionamento. Pelo menos, essas são as palavras da senhora Isabel. E ela ainda conclui e diz que durante esses cinco anos, ela passou por poucas e boas. Fato esse, que na noite desse sábado, ele acabou sendo conduzido por conta de conflitos, ameaças que teriam sido feitos contra a pessoa da senhora Isabel. Ela acabou acionando a equipe da Polícia Militar, Sargento J. Francisco acabou fazendo da detenção e apresentação. E os detalhes, você já acompanha a partir de agora, na tela da sua TV Cidade, filiada a Record TV, aqui em Bacabal. Irmão, o que foi que acabou acontecendo lá? Não, não, bateu não, né? Você não bateu não, né? Tá de boa, né, senhor? O que foi que aconteceu mesmo lá? Só discussão, meu. Só discussão, né? Teve agressão não, né? Já é de costume lá, vocês terem essa discussão? Tá aguardando aqui o momento que ele vai sendo apresentado aqui, a Delegacia de Polícia Civil? Ele, entendeu? Eu tenho um filho com ele, ele não dá nada pro menino, nada, 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 nada. Quem tá sustentando, criando o menino sozinho, é eu. Eu trabalho em dois horas, eu cuido de idosa, entendeu? É com seis anos que eu trabalho na casa. E você acha que isso é por conta do ciúme que ele ainda sente? É vagabundo que ele é mesmo, não é negócio de ciúme não. Não, porque ele tem outra mulher, o que ele quer na minha porta? Ele não anda atrás dele. Tem outra família? Tem, tá aí. Na hora que pegaram ele lá, ele tava com ela lá. A senhora procurou na Delegacia já? Hã? A senhora já procurou na Delegacia alguma vez? Já, um dia, o tempo desse eu resisti a queixa lá, eu tenho até medida protetiva e tudo. O meu nome dele ali? Fábio, nascimento com o Ciclo. Só tem filho com o Fábio, hein? Tem, meu filho tem 16 anos. A respeito dessa situação, ele tem outra família já, mas não... Fica de estar me batendo, é direto. Na hora que ele quer, arrebentou, foi o portão, agora me tirou de dentro de casa e me rogando no meio da rua. A gente vai aqui conversar com o Sargento Jota Francisco. Informando que o seu ex-marido há cinco anos tinha invadido a casa dela, espancado ela e puxado ela pelo cabelo e levado para o meio da rua. Foi quando a vizinha tomou ela dele lá no meio da rua. Aí a gente foi atrás dele, estava numa festa lá dançando e estamos trazendo ele aqui para apresentar aqui na regional. Primeiro ele deu umas taponas na mulher e depois foi dançar? Foi dançar, foi para a festa. Como se nada tivesse acontecido? Nada tivesse acontecido, estava lá dançando de boa. Ele tem outra família, né, senhor? Tem, seguinte a dia já tem outra família. Estão cinco anos já separados já, tem um filho de 16 anos. Essas ocorrências são comuns lá em São Mateus? Muito comum, cara. Principalmente no final de semana, né? É, e ela tinha medida protetiva, só que já venceu, né? Não é a primeira vez que ela invade a casa dela, não. Já tem invadido já outras vezes. Cinco anos de inferno. Cinco anos de inferno ela está vivendo. Esse atrito já aconteceu por várias vezes, né? Correto, correto. É o que ela passou para a gente, já vem acontecendo desde o início da separação. Ele vem invadindo a casa dela. Inclusive ela já tem até uma outra pessoa e ele também já tem outra família. Esse negócio deve ser muito bom, né? Então ele está atrás. Você já andou atrás da gata assim, né? Não, meu filho, não, não. Eu sou bem casado, graças a Deus. Respeito a minha esposa porque ela me respeita. Tenho filhos e netos já caçaram meu cantinho ali. É que nem carcará, nem come, nem dá lugar. Nem dá lugar, rapaz. Eu acho que ele ainda está apaixonado ainda. E também quando começa a beber, né? E volta tudo à tona. Ele foi lá fazer essa besteira hoje. Aí não deu outra. E J. Francisca teve que trazer? Eu tenho que trazer. Ribamar vem junto comigo aí para a gente conduzir o mesmo aí. A gente conversou aqui com o sargento J. Francisca a respeito dessa situação. A gente vai aqui conversar com o senhor Fábio. Que ele vai explicar aqui essa situação direitinho. Seu Fábio, agora a situação acabou complicando para o senhor. Poxa, mas eu não fiz nada para ninguém. Eu não fiz sangue, eu não bati, eu não empurrei, senhor. Mas ela acabou dizendo que o senhor chegou lá ameaçando. Não, eu discuti porque eu vi ela com outro pinhão, tá entendendo? Foi só isso aí, senhor. Mas assim, ela, eu não sei da sua parte. Ela acabou relatando que o senhor já tem outra família e ela também já tem outra. A única família que eu tenho é com ela. É meu filho de 17 anos que completou agora, irmão. E agora está meus documentos tudo assinados. Eu tenho minhas xerxes, tudo de documentos assinados lá dentro de casa. Para me viajar agora, senhor, para Minas Gerais. Ela está sabendo de tudinho. Aí, senhor Fábio, como é que vai ficar agora a situação? Ei, Elizabeth, pensei na minha mãezinha, Elizabeth, que eu só tenho minha mãe. Pois é, minha filha. Eu vou, eu vou, eu vou viajar e eu não fiz nada para ti, minha filha. Não deixa eu ficar aqui, não. Eu só tenho minha mãezinha, Elizabeth. Meu pai já morreu. São cinco anos que estão separados, é? É isso, é isso, meu irmão, é. Cinco anos. Ela disse que você fica o seu tempo atopiando ela, para pegar ela e tal. Você gosta dela? Eu amo ela de coração. É meu filho que eu tenho com ela, senhor. Eu estou indo trabalhar agora. Minha carteira está lá para assinar agora. Está lá meus documentos e tudinho. Quem quiser ir lá em casa, pode olhar meus documentos e tudinho para me viajar agora. Mas ela disse que não quer mais. Ela disse que não quer mais. Pô, pai, deixa eu viver a minha vida, senhor. Me perturbo também, não. Deixa eu quero também. Eu só quero ir viajar e ir embora. O senhor, então, não aceita o fim do relacionamento? Não, eu aceito. Tudo bem, se ela quer viver com outra pessoa, tudo bem. Mas eu não tenho nada a ver com ninguém mais, não, senhor. Eu quero ir trabalhar, eu estou trabalhando. Olha, pode olhar meus documentos que estão lá. No meu celular está assinado, tudinho está lá. O pessoal me chamando para trabalhar agora para Minas Gerais, senhor. Mas ela disse que ela já tem outro homem, você não quer aceitar ela. Mas eu não fiz nada para ninguém, eu não empurrei, eu não bati. Pode procurar para ela, eu não empurrei, eu não bati, eu não fiz nada. Se ela quisesse voltar para o senhor, o senhor morreria? Desse jeito, senhor. Hoje ela está de cabeça quente. Meu pai morreu, eu só tenho minha mãezinha de 73 anos, só mora eu e minha mãezinha de 73 anos. Uma velhinha, meu pai morreu com 78 anos agora, fez agora. Agora que eu ia trabalhar, senhor... Hoje ela está de cabeça quente, mas deixa um recadinho para ela aí, que para amanhã, quando ela estiver com a cabeça fria, ela assistir. Eu quero que eu me perdoe, senhor, eu deixei para casa e trabalhar. Minha mãezinha está lá agora me esperando lá dentro de casa, 77 anos, até ela me conhece minha mãe. Meu pai morreu agora, meu pai. Eu não tenho mais ninguém, senhor, na minha vida. Eu gosto, senhor, eu não fiz nada, senhor, eu não empurrei, eu não bati, eu não fiz sangue em ninguém, senhor. Pode perceber que o senhor realmente gosta dela, que o senhor está aí aos prantos. Minha carreira de trabalho eu mostro, senhor, que está assinada para mim trabalhar agora. Aí eu estou aqui numa situação dela, a gente podendo resolver de boa, senhor. Podia resolver num local, senhor. Podia resolver só numa conversa, senhor, senhor. Não sou a pessoa mal, não, senhor. A gente aqui conversou com o senhor Fábio a respeito dessa situação, como você pode perceber, inclusive ele está aí com todo o choro, as lágrimas correndo no rosto, porque ele disse que realmente gosta dela, pretende ter aí esse trabalho, mas a respeito dessa situação agora acabou se complicando tudo. E ele pede encarecidamente que possa tudo ser resolvido e que ele possa continuar a vida dele. Como ela já disse que não quer mais relacionamento com ele, mas acima de tudo ele vai deixar ela continuar a sua vida, mas só pede que ela possa largar tudo isso de mal. sim, porque não é. fronte de joão. Obrigada. Respondendo. Boa noite. Interlude um yerde de boe. Tudo bem para você já está falando?